Você sabia que é possível se aposentar no Brasil com 55 anos de idade? Estou aqui com a minha mesa, o meu negócio todo bagunçado, porque quando eu vi essa notícia, fui checar para saber se é fake news e não. É verdade. Existe uma nova aposentadoria disponível pelo governo federal que permite que pessoas a partir dos 55 anos de idade possam se aposentar. Eu vou explicar todos os detalhes nesse vídeo. Vou te mostrar os benefícios, o que você precisa fazer para se aposentar já com 55 anos de idade. Vem cá no vídeo que eu vou trazer as informações e detalhes para você, mas a única coisa que eu te peço é para se inscrever nesse canal, ativar as notificações e se ficou alguma dúvida sobre essa nova modalidade de aposentadoria, manda aqui nos comentários que eu gravo no lado dos vídeos. Estou aqui com a notícia que diz o seguinte. Recentemente, o governo brasileiro, sobre a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, implementou mudanças significativas nas políticas de aposentadoria. Isso todo mundo já sabe. Entre as principais alterações, destaca-se a possibilidade de se aposentar aos 55 anos de idade. Isso mesmo, 55 anos visando proporcionar um descanso antecipado aos trabalhadores que dedicaram toda a sua vida produtiva para contribuir com o sistema. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS, é o responsável por administrar, gerir os critérios de elegibilidade para essa aposentadoria aposentada aos 55 anos. É essencial que os trabalhadores interessados estejam bem informados para assegurar o acesso ao benefício previdenciário sobre essas novas regras. E é justamente para te deixar bem informado que eu estou gravando esse vídeo com esse intuito para que você possa usufruir desse novo direito. Indo na contramão do que muita gente espera, né? A gente sabe que a expectativa de vida em todo mundo, principalmente no Brasil, tem crescido. Já é de se esperar que as pessoas se aposentem mais velhas, porque antigamente uma pessoa com 60 anos já era uma idosa que já não tinha condições de trabalhar de forma alguma. Hoje as pessoas com 60 anos estão aí gozando de plena liberdade, na maioria das vezes, na maioria dos casos, tem condições de continuar trabalhando. Então se espera que a idade para a aposentadoria fique cada vez mais tarde, se comece a aposentar com 65, com 70 anos e etc. Mas e na contramão, essa nova regra, reduzem 5 anos a idade para finalmente se aposentar indo para 55 anos de idade. Então vamos seguir aqui. O que é essa aposentadoria? Por que se permite essa aposentadoria a partir dos 55 anos de idade? Essa aposentadoria é destinada para aquelas pessoas que integraram o mercado de trabalho após a reforma da Previdência de 2019. Para se qualificar, os trabalhadores devem ter acumulado entre 15 a 25 anos de contribuição, com a idade mínima estabelecida entre 55 e 60 anos de idade, além de atender a outros critérios específicos definidos pelo INSS. E eu vou trazer todos os critérios aqui para você. Quais são as atividades que permitem solicitar a aposentadoria especial? Vou colocar na tela aí, são as seguintes. Trabalho com substâncias químicas perigosas, exploração mineral em ambientes subterrâneos, funções expostas ao contato com abstetos ou fibras de amianto, processamento de metais com exposição a risco químico, atividades em alta voltagem em sistemas elétricos e serviços de vigilância, armados ou não. Se você é vigilante, você pode receber essa sua aposentadoria especial aposentada a partir dos 55 anos de idade. Como solicitar essa aposentadoria pelo INSS? Os interessados devem preparar uma série de documentos para dar entrada no pedido de aposentadoria com NG, CPF, comprovante de residência atual, carteira de trabalho, entre outros. O INSS pode requerer documentos adicionais conforme o tipo de aposentadoria solicitada. Para facilitar o processo, os pedidos podem ser realizados digitalmente através do portal ou através do aplicativo Meu INSS, evitando deslocamentos desnecessários e agilizando bastante o processo. Como então, uma vez que você deu a entrada na papelada, solicitou essa aposentadoria, como acompanhar o processo de solicitação dessa aposentadoria? Após submeter a solicitação e os documentos necessários, os trabalhadores podem acompanhar o andamento do processo online ou através do aplicativo Meu INSS. Essa funcionalidade garante maior transparência e comodidade, permitindo que os interessados estejam sempre informados sobre suas solicitações. As recentes alterações das políticas de aposentadoria representam um avanço significativo no reconhecimento do trabalho de brasileiros, fornecendo opções mais flexíveis e acessíveis para um retiro digno e merecido após anos de contribuição. Então, essa aposentadoria especial, ela tem aí alguns critérios, resumindo a notícia para você. Precisa ser, ela vai ser concedida para pessoas que começaram a contribuir ou que começaram a trabalhar depois de 2019, precisa ter recolhido pelo menos entre 15 a 25 anos de contribuição e aí a idade mínima, 55 anos de idade, além de atender esses critérios, ou seja, trabalhar em uma dessas atividades que eu mencionei para você no começo do vídeo. Não o especifico aqui com relação a ser homem e ser mulher, então o que se entende é que tanto homens quanto mulheres podem ter acesso a essa aposentadoria nova, a essa nova modalidade de aposentadoria, a partir dos 55 anos de idade. Eu pesquisei em várias fontes de informação, inclusive no site do INSS, no site do governo federal, e não se trata de fake news. É verdade essa nova modalidade de aposentadoria. Trouxe para você aqui então, resumindo todos os detalhes para você, para que você possa então entrar com o seu pedido de aposentadoria assim que você tiver alcançado todos esses critérios estabelecidos, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que eu tenho o prazer de gravar novos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, espero que vocês nos acompanhem. se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Obrigado pela companhia, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.